A Secretaria de Infraestrutura do município de Santa Helena, em conjunto com a Prefeitura, tem trabalhado na questão da acessibilidade das pessoas. Nós estamos aqui no bairro Nazaré, e aqui era um acesso de muita dificuldade para as pessoas. Não se poderia fazer esse trabalho no período do inverno. Juarez, que é o secretário aqui de Infraestrutura, o trabalho foi feito agora. A gente observa que é um trabalho de qualidade, já foi feito aqui a compactação. Isso aqui a comunidade agradece, porque realmente a acessibilidade das pessoas melhorou muito. É, Nelson, realmente, você está falando certo. A Prefeitura de Santa Helena, através da sua Secretaria de Obras, tem feito, inclusive, além desse serviço aqui, que todo mundo sabe aqui da rua, que era um corre, um buraco, intrafegável, quer dizer, intrafegável não. Não existia passagem. A Prefeitura, com a Secretaria de Obras, já fez esse serviço aqui que vocês estão observando. A Secretaria também de Obras, fez a complementação com o pissarramento também do bairro Sarney Filho, Rosiana Sarney, Penaldo Jorge e Caema. E também estamos, também, já iniciamos a estrada do Apaga-Fogo, que, brevemente, a gente vai lá, né, com a reportagem, para registrar, que todos sabem que essa estrada do Apaga-Fogo foi a primeira obra da Prefeitura nesta gestão. A gente segue agora, saindo para outras localidades para mostrar o trabalho que a Secretaria de Infraestrutura, junto com a Prefeitura, estão realizando no município. Estamos agora aqui na região da Chapada, estrada que dá acesso a Bacuri e outras localidades de vital importância para o escoamento da produção agrícola. A recuperação aqui desta estrada, que vai ser de Pau Pomba até o Vivo, passando aqui por Bacuri, inclusive aqui faz parte de Bacuri, e é a melhoria para ter melhor acesso à comunidade aqui da região. Muito bem, e é isso que a comunidade quer, uma administração que trabalha em pão da sociedade. Está aqui as máquinas, estão trabalhando 24 horas, muitas estradas já foram recuperadas em toda a região aqui do município de Santa Helena. Agora nós estamos aqui no povoado, Corral Velho, com a nossa turnê. Renato, aqui no Corral Velho também está sendo beneficiado, a gente observa aqui as caçambas, com toda matéria, uma parte do trabalho que já foi feito pela Secretaria de Infraestrutura, nos primeiros dias do verão, é o trabalho acontecendo em toda a região. A Prefeitura de Santa Helena, com toda dificuldade que nós sabemos, as complexidades das malhas viárias de Santa Helena, do município, de um modo geral, não só na sede, como também nas estradas vicinais, na zona rural, a Prefeitura de Santa Helena tem tentado manter o cronograma de obras e recuperação. Isso tem dado um grande resultado positivo. Nós estamos aqui acompanhando o secretário de obras Juarez, estamos vendo em loco a dificuldade que se tem de buscar pisar, de buscar o material à distância, mas isso não tem sido empecilho. Ele tem sido incansável, juntamente com toda a sua equipe, a gente parabeniza o trabalho que eles vêm desempenhando. Vale ressaltar que não só a questão da sede, também aqui, Chapada, a região de Ribeiro do Rio também está sendo beneficiada, uma parte já foi beneficiada e outra parte, uma parte será concluída agora também. São várias frentes de trabalho acontecendo. Sem dúvida, Nelson. Foi feito, como eu falei agora há pouco, em cima desse cronograma, sentou com toda a sua equipe técnica, a parte de engenharia. Nós temos hoje, em média, três equipes, três frentes de batalha, que estão aí espalhadas em todo o território do município de Santa Helena, para tentar, num tempo hábil, dentro da medida do possível, satisfazer os anseios de todas as comunidades de Santa Helena. Sabemos que o nosso município tem um território muito grande, mas todo o município está sendo assistido, na infraestrutura, na saúde, na educação, e em outras áreas, no social e em outras áreas. É assim que se faz. Prefeitura trabalhando.